Nós temos uma leitura sniper, aguardamos as boas operações, não adianta eu ficar caçando e a gente se sabota todo o tempo para ficar caçando operação onde não tem, putz, deixa eu achar que todo candle para o cara é uma oportunidade na cabeça dele, todo candle ali está acontecendo alguma coisa, calma, eu não vou pegar todos os movimentos no mercado, isso é impossível, vou pegar alguns bons movimentos e talvez vai acontecer, isso vai acontecer em alguma frequência que é o que? Eu entrei, zerei uma operação porque o mercado estava mudando, zerei com viés pela parte técnica, pela parte operacional e não pela minha cabeça, zerei porque o mercado falou zera, está desconfigurando o movimento e talvez aquele movimento continue na sua direção, então pode dizer, eu estava com uma venda, cara, mudou, mudou os players, mudou o volume, mudou, eu vou zerar, zerei, zerei no zero a zero que seja, nossa se eu tivesse ficado eu ganharia bastante, mesmo acontece também, entrei, não zerei, e o mercado sinalizou ali para eu zerar, voltou, poderia ter dado um stop, não, continuou o movimento e aí eu zerei com gain, eu prefiro o cara que não zerou com gain, que zerou no zero a zero, mas seguiu o operacional friamente, falou para zerar, zerou, ao invés de eu segurar por uma questão emocional, não mais pela questão técnica e aí eu saí no gain por uma sorte, porque isso não vai ser replicável, a gente tem que ter um operacional que é replicável ao longo do tempo, se eu seguir aquilo ao longo do tempo, se eu seguir aquele modelo de operações, eu vou acertar, mas ganhar e vou conseguir tirar dinheiro daquilo, não adianta ter um operacional onde eu estou operando no acaso, estou operando com emoções e não com a razão, não com a parte bem definida da razão do operacional do que eu sei que funciona, talvez agora teremos outra venda, vamos ver, vamos aguardar, mas sempre com a leitura sniper, eu aguardo, eu aguardo, eu aguardo, eu aguardo, lembrar sempre disso, eu aguardo, eu aguardo, eu aguardo, eu aguardo e na hora, só na hora que fica bonito eu vou lá e executo, quando fica bonito também eu vou lá e entro, tá bom?